Oi gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez conosco e dessa vez a gente volta para uma dica de literatura. Tem aqui comigo hoje a doutora Darielle Anjos, bem-vinda. Muito obrigada. Ela é especialista em métodos adequados em solução de conflitos, é formada pela Universidade de Cuiabá, Mato Grosso. Então a dica de leitura é Mulheres não são chatas, Mulheres estão exaustas, da doutora também, essa aqui é doutora mesmo, é Ruth Manus. Ela é doutora em Direito, especialista pela Universidade de Lisboa e ela fala a respeito desse universo feminino. Ela tem outras obras, mas essa aqui foi a primeira que eu li e já pedi as outras duas dela, mas essa foi a primeira obra que eu li da Ruth e ela fala bastante sobre as questões da mulher contemporânea e pós-contemporânea. E o que essa leitura tem contribuído para a sua vida? Então, a leitura desse livro abriu os meus olhos para muitas questões que nós temos hoje, que estão arraigadas em nós, em relação à nossa postura como mulheres. Ela trata, dentro desse livro, com uma linguagem bem tranquila, de muito fácil acesso, apesar de ser doutora, ela não usa uma linguagem muito rebuscada, sabe? Usa o vocabulário bem tranquilo e ela fala de questões do nosso cotidiano, como, por exemplo, festas em família, onde as meninas sempre passam por situações de cadê o namoradinho? Onde é que tá? Ninguém nunca pergunta para uma mulher qual é o nível de escolaridade dela quando ela está crescendo, né? Então, são situações como essa que ela traz no livro. E cobranças sociais que ela problematiza na obra dela. Exatamente. E ela divide, ela diz, ela começa, o primeiro capítulo do livro é, e aí, já se cobrou hoje? Coisa que nós somos cobrados todos os dias, né? Todos os dias. E essa cobrança externa chega a uma altura da vida da mulher que ela começa a se tornar interna, é aquela voz que a gente ouve. E eu não tinha me tocado dessa voz até fazer a leitura desse livro. Porque aí, para de vir de fora, a gente internaliza isso, sabe? E a gente começa a reproduzir esses discursos para as próximas gerações, o que é pior. E ela faz esse alerta aqui no livro. Ela fala que casamento não traz felicidade, não tem que ser um ponto obrigatório na vida. E tem muitas mulheres que se sentem culpadas, de repente, a respeito disso. Então, assim, ela desconstrói vários mitos que nós temos arraigados na nossa cabeça, na nossa sociedade enquanto postura de mulher. Que coisa bacana, gente. É sempre bom a gente poder ler obras que contribuam com o nosso crescimento, que contribuam com as nossas reflexões, especialmente para o nosso mundo feminino, que a gente, às vezes, é tão submetido a tantas coisas, tantas cobranças, especialmente. Então, a nossa sugestão é que você leia o livro As Obras da doutora Ruth Manus, que é super importante para o nosso contexto, como a doutora Doniele Anjos traz para a gente essa dica de leitura. O que mais que a gente poderia, então, deixar para os nossos leitores aí? Eu gostaria de finalizar com a leitura de um parágrafo do livro, que é bem no início do livro, está ali na página 20, e ela vai dar uma pitadinha, assim, para quem está nos assistindo, do gostinho do que é fazer a leitura desse livro. É só um spoilerzinho que a gente vai dar sobre a obra. Bem tranquilo. Olha só, Mulheres em Ebulição. As mulheres estão sobrecarregadas e exaustas, vivem ansiosas e irritadas, além de deprimidas e emocionalmente esgotadas. O humor e a libido estão no fundo do poço. A energia vital é consumida enquanto elas se esforçam para ser bem-sucedidas no trabalho, para dar atenção à família e às centenas de amigos virtuais. Elas se culpam por se sentirem assim, pois acreditam que deveriam ser capazes de dar conta de tudo. Sonham em ser perfeitas e tentam fazer parecer fácil equilibrar todas essas demandas, mas não é tão simples assim. Ah, isso parece tanto comigo, gente. Eu não sei se vocês se identificaram com esse trecho da obra, mas eu acho que identifico com a obra inteira, né? Porque enquanto mulher eu estou mais que sobrecarregada. São muitas funções que nós assumimos e essas funções nos deixam entediadas, chatas, enfim. É, todos os adjetivos possíveis. Exatamente, e às vezes nós ouvimos muito isso. Nossa, como você está chata hoje? Não, eu estou cansada, eu estou exausta. E um outro ponto que ela traz no livro, que é muito importante a gente falar, é a questão dos estereótipos. E ela fala de todas as mulheres, ela fala da diversidade de mulheres. Porque, às vezes, nós pensamos em mulher, nós pensamos naquele estereótipo que nos é colocado. Na mulher perfeita, que ela tem quadra, né? Exatamente. E ela tem sociedade que quer colocar dentro de uma redomazinha. Isso. E que não acontece, né? Não, exatamente. Não acontece. E aí ela fala da questão da mulher gorda, da mulher negra, da mulher trans, da mulher... Todas as mulheres, ela traz todos os... E ela diz que nós precisamos começar a entender que não é porque o outro diz isso, que essa precisa ser uma verdade incontestável pra mim, né? Porque, por exemplo, eu não sou uma mulher dentro de um padrão. Eu sou uma mulher que já fiz três cursos universitários. Eu sou uma mulher grande, uma mulher que fala bastante. Mas, em contrapartida, existem outras mulheres que são menores, que quase não falam. E ela vai desconstruindo esses mitos, sabe? Dentro de uma leitura que é bem gostosa de fazer, bem tranquila. Então, eu realmente gosto muito dessa. Então, se você está aí como eu, tentada a comprar todas as obras da doutora Ruth Manus, eu sugiro que você corra, adquira essa obra, essas obras dela e outras também, que tratem especialmente da vida da mulher, das condições das mulheres. Nós precisamos muito estar antenadas nessas questões e nos entender. Eu tenho sempre dito no meu canal que a gente precisa sempre se conhecer. Nesse contexto, neste século, melhor dizendo, é imperativo que nós nos conheçamos mais. Obrigada pela dica. Imagina, pra mim foi um prazer estar aqui. Então tá, vá lá. Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo que nós produzimos aqui, enquanto você divulga o nosso conteúdo aí. Obrigada. Valeu. De nada. Obrigada. 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 Obrigado.